Só no último fim de semana foram registradas três ocorrências de queimadas em Poços de Caldas que chegaram para somar as estatísticas do Corpo de Bombeiros que já contabiliza 271 incêndios em mata só em 2016 O mês de setembro, por enquanto, não é o que detém o recorde de queimadas Posição ocupada por julho, com 97 casos Nessa fase do ano que nós estamos agora, a gente acabou tendo uma pequena redução no número de queimadas Mas é uma ocorrência que vem incidindo num número muito grande de ocorrências esse ano Já temos atendido até o momento 271 ocorrências só de incêndio em mata Então nós tivemos um período mais crítico, meses de maio, junho, julho, início do mês de agosto Mas agora a tendência é que a gente tenha uma redução até que a gente chegue no período de entrada do período chuvoso No entanto, a situação merece atenção, já que as queimadas provocam um impacto negativo para o meio ambiente Esses impactos são diversos, mas o principal impacto tem relação diretamente com a vegetação A destruição dessa camada de vegetação Muitas das vezes, pelo nível da queimada, você consegue ter uma infertilidade no solo Impossibilitando que depois você tenha uma recuperação dessa área As queimadas contribuem inclusive no chamado efeito estufa O impacto na camada de ozônio tem relação direta principalmente com a cana de açúcar Porque no período de 12 meses a 18 meses você tem esse crescimento da cana de açúcar E quando você ateia fogo justamente para você fazer uma nova preparação para essa cultura Você acaba liberando em 30 minutos toda a porcentagem de dióxido de carbono Que está presente exatamente nessa cana de açúcar Então essa concentração vai diretamente para a atmosfera Fazendo com que tenha um aumento do efeito do aquecimento global Nós estamos em mais um caso de queimada em Poços de Caldas Para trazer um alerta do Corpo de Bombeiros A maioria dos casos de queimadas tem intervenção humana E o responsável pode responder pelo ato na cadeia Além de ter de pagar uma multa É muito importante que as pessoas tenham a consciência Além dessa questão do cometimento do crime São todos os malefícios que essas queimadas podem causar para a população Tanto na perda de bens Quanto no ataque à saúde das pessoas que estão na região Quanto no ataque ao evangorance do morissement do Luciano Então na questão do99 quem é do grupo do coronavírus 希望 que ela tenha sido indispensável O brileiro Mas se torna o homem A memória A memória